E aí ela mexeu O que é isso? Eu sou isso Eu sou isso E ainda bem que eu uso pra mim Não me esqueço E aí Eu conheço Eu sei eu ganhei 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 o mais fácil o triângulo eu tenho um triângulo eu tenho um triângulo eu ganhei eu ganhei eu ganhei eu ganhei eu ganhei para você eu ganhei Uh oh, so pretty. Uh oh, so pretty. Eu ganhei, 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 ganhei Eu vou estar bem engraçado Eu vou estar engraçado Eu vou estar assim pelo resto da vida Que? Sério? Sério, eu vou estar assim pelo resto da vida Eu vou estar assim pelo resto da vida Eu vou estar lá Eu vou estar aqui Ai, 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 ai Isso é pra sentir o que é bom pra tosse Eu não vou perder, eu não vou querer perder Duvido, alguém vai me alcançar aqui Duvido, alguém vai me alcançar aqui Ai, 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 ai O game é... O game é... O game é... Eu tenho que ganhar O que é? O que é? Uau! Quase! OUF! 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 Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar